Bom dia a todos, está na galeria, eu sou Vicente, lá do Parque Minha Lua. Sou Benedito, nossa amiga ali, mais um munícipe lá. Gostaria que colocasse o vídeo lá da rotatória do bairro Jardim Califórnia, do dia 12 de 6 de 2013. Por favor. A gente tem lutado por esse retorno aqui, né? Correto. E aí agora a gente está vendo aqui que o povo está preocupado com os acidentes que estão aqui. Muito carro e não tem condições de o pessoal do Jardim Califórnia sair para essa pista. O que vocês e os moradores estão querendo que faça aqui? Bem, Valmir, ao longo do tempo a gente vem lutando com a prefeitura municipal. Só fala em projeto, em projeto e em nada de sítio. Nós estamos querendo hoje três faróis e uma saída do bairro que pegue acesso à estrada velha para que nós possamos ter essa segurança de saída do bairro. Porque, na verdade, chega esse horário do pico, tanto na parte da tarde como na parte da manhã, é a mesma coisa. Estivemos conversando na infraestrutura com o Adalto e com o secretário de transporte, que é o João, e, infelizmente, só ficamos na proposta. Até agora não deu resposta. Nada foi feito. Conversamos com a Mali, com a engenheira Mali, do DR, de Taubaté. A Mali deu tudo para ele a oportunidade de ele fazer para nós o farol. E, infelizmente, estamos aí aguardando e não sai nada até agora. Inclusive, eu estou aqui, estou vendo. A coisa é precária aqui. Eu nunca vi um trânsito tão maluco conforme esse trânsito aqui do Jardim Califórnia. Cidade de Jacarei inteira, a pior é a daqui do Parque Califórnia, onde você mora. Né? E você? Você estava falando para mim que você já proiveu vários acidentes aqui. Com certeza. O último acidente foi que dia? O último acidente foi semana passada, nesse posto de Asilina. Uma senhora, quando eu vim atravessar na rua, escuteu o barulho, e o rapaz rolando do lado do carro, e uma senhora entrava debaixo do carro com a bicicleta. E para tirar essa... Judei levantar o carro junto com os amigos do posto e o pessoal ali da oficina. Aí o resgate veio? Quase 20 minutos ou mais depois o resgate chegou. O resgate levou ela? Ainda assim teve dificuldade de chegar, porque quando chegou a 30, eu tive que parar o trânsito aqui, para eu poder entrar, porque nem isso estava respeitando. Ah, não respeitaram nem o resgate? É o resgate. Não é o resgate, não tinha que sair, né? Não tinha quando. Só que o resgate fosse pelo canteiro. Exatamente. Foi o que aconteceu. Então o negócio aqui é difícil, né? Além disso aí, já teve dois acidentes mortos também que eu apresentei. Um foi aqui na beira do lado de trás do posto, o outro do lado de lá. Então já teve vários acidentes? Vários. Só que eu apresentei foi três. É. Muito obrigado, por sinal. Pega a mulher de moleta lá. Uou. A solução a gente quer, não acha nunca, né? Esse que é o problema. Vamos aguardar essa vez, para ver se sair alguma coisa. É. Eu quero ver. Tudo bem? Fica mais aqui. Ah, meu Deus. Só estava falando o seguinte, a senhora tem que atravessar. Eu moro aqui no Jardim, no Parque Califórnia, né? A senhora tem que atravessar para lá. Não consigo. Não consegue. À noite, bem oito horas, oito e pouco, que eu vou atravessar. Não consigo. Uma hora dessa é nada. Não, eles não param. Parou aí. Porque vocês estavam aí. Duvido que pararam. Não é só você que usa a moleta desse lado. E as senhoras idosas também, uma vez quase pegou duas, porque elas não têm esse parque grande. Às vezes eu ainda dou um jeito e elas não. É cadeirante também que tem aqui, né? Tem tudo aqui. Entendeu? Tem muita coisa aqui. Você depende de estar aqui para comprar um pão, tudo, porque é único. Ah, vocês vêm na padaria também aqui? Vêm na padaria, vêm comprar tudo aí. E as crianças também que vêm para a escola, né? Quando eles passam a bicicleta aí, tiram fininha mesmo. Aí saem dentro da escola, também é problemático aqui para vocês. Você já previu vários acidentes aqui, já? Eu já. Já peguei um casal ali, uma menina da Unibap ali. E outro dia pegou... Meu marido viu aqui um casal de motoqueiro aqui embaixo também. Embaixo do carro? Não, eles levando eles de maca. Mas levando ela na maca. Então o negócio é assustador. Tem. E é todo dia. Quase todo dia tem alguma coisa. Quando não passa de fininho, né? Mas parece que os moradores estão falando que sexta-feira que é o pior, né? Ah, aqui não tem esse dia de sexta-feira. É, né? Sexta-feira é porque eles mandam ver, né? Por exemplo, se você vai passar lá para lá, o cara vem descendo o morro, ele aumenta a velocidade para te pegar mesmo. Aqui, ó, você estava ali, os caras entram para ir para o posto ali, tu viu o homem, tá? Ah, eu não tenho essa aí. Muita coisa aí. Porque aqui está muito perigoso. E se não cuidar, vai acontecer coisa pior aqui. Realmente. Mas tem que pôr a culpa ninguém, não faz nada. É. Bom, gostaria que colocasse a foto 1, semáforo do Jardim Califórnia. Essa aqui é a foto 1, que nós tivemos lá na sexta-feira. E aí já foi inaugurado lá com faixa, pedestre toda. A foto 2. A foto 2 também, com os vereadores, o prefeito e o secretário, da mobilidade urbana, a inauguração do semáforo do Jardim Califórnia. A foto 3. Isso aqui nós tivemos lá na... A foto 3, os vereadores Valmir e o Sazak, lá em Taubaté, na DR, no dia 26 de junho de 2013. Nós tivemos lá na DR, o L. Mishimoto, o vereador Sazak, tivemos lá. E graças a Deus, agora saiu. Mas quanto tempo o povo vem lutando por aquilo lá? Eu estava junto. Olha, agora que foi feito. Por isso que o povo da cidade de aqui não pode perder a esperança. Que um dia vai ser pronto. Só que demorou muito também, né? Mas agora, com a graça de Deus, já foi feito. A rotatória lá. Espero que nunca mais dasse dentro daquele local lá. A foto 4. Lixão no bairro do Poço. Olha quantos caminhões de lixo tem na barra do Poço. É incrível aquilo lá, meu Deus do céu. Na beira ali de uma lagoa que existe lá. A foto 5. Lixão lá no bairro do Poço. Olha, você vê quantos caminhões de lixo existem ali, naquele local ali. Agora, a foto 6. Lixão do antigo setor. Setor 2 e 3. Por favor. Olha, você vê setor 2 e 3, o quanto de lixo. Ali tem no mimo, naquelas beiras, nós temos ali 80 caminhões de lixo para ser retirado. Lá do Parque Minha Lua. A foto 7. Lá no bairro do Pinhal. Antes e depois. Estive lá ontem. A foto 8. Olha para você ver como que está ficando o bairro do Pinhal. Das Brotas. Olha para vocês verem. Ótimo. Está dispara bem a prefeitura. Dispara bem o povo de receber essas máquinas que passaram lá. Estive lá ontem. Lá. Agora, por favor. Prestação de conta do vereador Valmir. Primeiro semestre, 2018. Por favor. A prestação de conta. A segunda foto. Segunda foto. Total de ofício enviado ao prefeito distribuído na secretaria 1.257 ofício. Manda para o prefeito e o prefeito manda para a secretaria. Isso aí foi 1.257 ofício. O que é isso? A foto 3. Por favor. Atendimento no gabinete no primeiro semestre. 2.396 munícipes passaram pelo meu gabinete. Gabinete está aberto para vocês, moradores da cidade de Jacareza e munícipes. Está aberto. Pode vir que o gabinete é de vocês, não é do vereador. A foto 4. Pedido de informação. 38 pedidos de informação eu fiz à prefeitura, o prefeito. Indicação. 374 indicação. Requerimento. 55 requerimento. Omoção 106 e vídeo apresentado na sessão de câmara. 18 o vídeo. Isso aí é que eu fiz nessa gestão agora de 2018, de janeiro até agora. Jacareza e munícipes. Gente, eu gosto sempre de falar aqui na tribuna. Eu acho que a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar, tem que chegar aqui, ir para os bairros, tirar foto, levar a TV Câmara, mostrar os vídeos, porque tudo que nós estamos fazendo e mandando para o prefeito, nós estamos ajudando a cidade de Jacareza. Nós estamos ajudando. Está vendo o secretário não vai num bairro? A gente vai, manda indicação para ele. Ele é obrigado receber a indicação e ir atrás do serviço que a gente está dizendo que tem que fazer. E quero agradecer todos os munícipes, a prefeitura, deles pedindo que me fizeram. E não é que a judeia elegeu Isaías Santana que eu não vou fazer documento, não. Isso aí está errado, tem que fazer documento. Por isso que essa prestação de conta minha aqui do vereador Valmir é no primeiro semestre de 2018. Agradeço a todo mundo. Por favor, os meus contatos. Os meus contatos, o vereador Valmir do Parque Minha Lua. Hoje é dia de jogo, mas o jogo é três horas ainda. Um segundinho que eu passei aqui. Obrigado a todos, desculpa. Obrigado. Obrigado.